Cinco minutos, nossa fé! Meu Deus, nossa fé! Vou lembrar tudo o que tem Dessa criatura bela Olhar por o voz rumando Corpo de atriz de novela Fonte perene da vida Que eu vivo por causa dela A minha flor amarela A casa é ornamental O louvor que qualificam O mais divino coral Sobrando que auxiliam Meu pai, meu Deus, me peço e gostam Minha peça musical Da orquestra da paixão Estalto de carramão Vestido de perfeição Me mexeu nas indenagens Que tem no meu coração Mulher vivo violão Que tampouca e apaixona A coragem joanda Parque no gesto Mas se margona O homem que vê o chico Não dá beleza que eu adoro Mesmo quando ela ressona Não incomoda, amor, feio Eu comparo na saúde No corpo Que Deus me deu A ver que vive cem anos Que prova do fruto ser O mais lindo O mais lindo de desejo Gerando prosperidade A exatidão sublime E longe é da verdade A chave que eu abro a porta Do lado da felicidade A minha cara é metade Vejo na sua pessoa Carinhosa quando abraça Honesta quando perdoa Com cem por cento de chance De uma convivência boa Sou fã da sua pessoa Que é bonita e bacana Seu beijo possui o doce Com bela e taliana Na castidade é igual A deus agreganteão Tratando de jeito humano Da espécie feminina Essa mulher é da prole Onde o amor se origina E a obra foi acabada Com toques da mão de rir Não há grande adrenalina Igual ali abraçada Seu corpo serve de rosa Para quando eu decolar Voar no céu dos seus beijos Sem medo de viajar Eu não conheço o pomar Que tem no flor parecida Com essa pessoa linda Amiga, meio e querida A mulher mais educada Que eu já vi na minha vida Vamos pra quando eu decolar Assistir o pereira Que é a lista da perrecação Vocês tem que aplaudirem mais Mulheres que estão homenageando vocês Eu sou eu, viu? Eita!